A Vida A Vida A Vida Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Já não eras um tempo Passe dias a pensar Este clima refeceu O que está a acontecer Levantei a cabeça e disse Isso agora vai mudar Prepare a passadeira Vou desfilar e você vai ver Comprei um sapato pau 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 E meti um vestido da moda boa E pus uma unha Bem top E assim Essa cor de batom Que aqui não destoa Comprei um sapato pau 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 E meti um vestido da moda boa E pus uma unha Bem top E assim Essa cor de batom Que aqui não destoa Mas porém agora Você perdeu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Perdeu Você perdeu Agora quero Mas quem já não quer sou eu Ai Você perdeu